E aí galera, aqui é o Ryder e eu quero que todo mundo deixe o like no vídeo, compartilha e se inscreva no canal se você for novo. Valeu e bora pro vídeo! Oi Steve, Steve! Mano, eu não tô aguentando mais a gente ter que usar bicicletas pra se locomover. A gente já vive no século 21 e já existem outros veículos eletrônicos e incríveis pra gente dirigir. Tipo jetpacks, a gente poderia encontrar jetpacks pra gente sair voando por aqui pela cidade, ia ser super, ia ser um sócio. Mas eu acho que não, se bem que eu acho que tem jetpack no GTA, seria incrível. Steve, mas eu acabei de achar uma coisa mais incrível ainda! Cuidado seu bocó! Quase em ciclos! Cara, é daquele Ryder. É do Ryder, da patrulha que é a menina. Uou, que isso? Tem esse bebê maluco. O meu quadriciclo? O que você tá mexendo no meu quadriciclo? Que isso? Quem é você, cara? Você não é o Ryder. Eu sou sim, eu sou o bebê Ryder. E você, quem é você? Eu sou o Bricky. Tira essa arma da sua mão, bebê Ryder. Ai, Steve! Era pra acertar o bebê. Você quer bater em mim? Uou! Steve, olha a fralda. Bebê, vira pra lá, bebê. Vira pra lá, bebê. Pra eu ver a sua fralda. Não, não, não. Ele quer... Você quer bater na minha fralda? Uou! Realmente, Steve. Ele tem uma fralda da patrulha canina. Ele deve ser o Ryder. Eu sou o bebê Ryder, eu já disse. O bebê Ryder. Se eu tenho uma camiseta do Homem-Aranha, não quer dizer que eu sou o Homem-Aranha. Esse bebê pode estar enganando a gente. Uou! Olha aí, ó. Olha o bebê fazendo flexões. Ele tá beijando o chão. Não, eu sou muito forte. Enquanto ele faz flexões, vamos roubar o quadriciclo deste otário. Tchau, bebê. Não, 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 não. Ih, rá. Uou! Eu vou explodir vocês. Não, não, não. Não explode, não. Senão você vai explodir tal. Uou! Steve! Uou! Tchau, bebê. Nós não sabemos dirigir esses quadriciclos, bebê Ryder. Você teria como ensinar... Você teria como ensinar a dirigir esses quadriciclos pra gente e dar um quadriciclo pra cada um? Ah, a gente pode fazer uma troca. Mas é o seguinte. Se vocês não cumprirem a parte do acordo de vocês, eu vou explodir todos os quadriciclos que nem eu tô explodindo esse daqui. Uou! Mas você vai explodir os seus próprios quadriciclos? Sim, eu tenho um monte de quadriciclo. Então, a gente pode fazer um acordo? Depende. Qual que é o acordo? Vamos roubar esse bebê. Ele tem um monte de quadriciclo. Como é o quê? Só de ver esse daí, esse daí. Ô, bebê, para de atirar, bebê. Para, bebê. Você tá maluco, cara. Tira essa arma da mão e fala com a gente direito. Vai. O que você quer fazer? O acordo é o seguinte. Eu preciso evoluir o Rider adolescente. Meu Deus do céu, tá maluco. Tá bom. A gente vai te ajudar a fazer o seu ciclo de vida do Rider da Patrulha Canina. E, em troca, eu quero um quadriciclo que, de preferência, não pegue fogo. Uou! Vai pegar fogo. Vai explodir, velho. Não! Corre, 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 corre. Vamos, vamos lá, então. Nós temos que deixar o bebê evoluir. Mas eu acho que para a gente ajudar ele a evoluir, a gente vai ter que caçar os cachorros da Patrulha Canina. E, pelo menos, os carros da Patrulha Canina. Não é isso? Ah, porque eu fiquei sabendo ali no Wikipédia. Então, vamos fazer o seguinte, bebê. Vamos atrás primeiro do helicóptero do Rider. Que eu acho que fica ali no heliponto da cidade. Não, do helicóptero da Sky. Que fica ali no heliponto da cidade. Vamos lá. Estamos chegando, Steve. Ah, mas cadê o bebê? Deve estar vindo aí. Chega aí, bebê. Cadê? Vocês me demoraram. Caramba! A gente chegou primeiro que você. O bebê dirige. Eu estava de carro aqui, mané. Incrível, bebê. Tá. Vamos roubar o primeiro veículo do Patrulha Canina. Nossa, não! É, é uma anta. O estive é muito louco. Beleza, bebê. Você não pode falar essas coisas, não, né? Por que não? Porque anta é uma palavra besteira. Não, anta é um animal. E a gente está procurando animal. Então faz parte. Não, nós estamos procurando veículos dos animais. Entra aí, bebê. Assim que o bebê entrar, ele vai sair e vai virar o Rider Grande. Pro aeroporto. Daí ele vai se transformar no Rider Grande. Uou! Steve, você não sabe pilotar esse helicóptero. Qual é o que eu sei? O helicóptero da Sky é sensacional. Ele é diferente da pilotar. Pessoal, esse helicóptero é muito maneiro. Deixa o like se vocês gostaram dele. E comenta aí embaixo uma nota de 0 a 10 para esse incrível helicóptero rosa. Vamos pular. Agora eu vou estacionar para o bebê descer. Beleza. Bebê, agora quando ele descer, ele vai ser o Rider. Uau! Bebê, você virou o Rider! Ei, subi aqui em cima, subi aqui em cima. Nossa, Rider. Que incrível. Que cabezão, hein, Rider? Que cabezão, Rider. Agora a gente já não precisa mais do negócio desse cara. Steve, como nós vamos sair desse grande aeroporto correndo? Eu vou roubar aquele carro ali. Pera aí, pera aí, pera aí. O Rider é meio maluco. Ele vai roubar carros. Mas aquele carro não cabe a gente. É cabinho. Não cabe nem a cabeça dele. O problema não é você, o problema é a gente. A gente? Uau! O Steve achou um carro incrível antigo de colecionador. Vamos ter que botar o Rider na mala. Bota aí. Entra na mala, Rider. Nós vamos agora em busca do veículo mágico do Marshall. Aí, pronto. O Rider entrou na mala. Vamos atrás do Marshall. Oi, Steve, o Rider não é um tanto quanto o Burrinho, né? Burrinho é tua, mãe. Ué? Olha lá. Olha lá o carro antigo do meu pai. Incrível. Ih! Bora atrás do veículo secreto do Marshall. Ih! Chegamos, chegamos. Uau! Ali tem o veículo do Marshall. O Rider já está pulando. O Rider já é maluco, mano. Tem que chegar na quebrada sim, tá ligado? Nossa, esse Rider é da Deep Web. Steve, ele não é... Olha, entrei. Entra aí, Rider. Calma. Entrei. Vai, 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 vai. Não, não. O Steve me derrubou. Vai você e ele. Vai você e o Rider. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu e o Rider. Rider, sai do carro, Rider. Eu que tenho que dirigir o veículo do Marshall. Não, eu que dirijo que eu, é meu. Não é seu, é do Marshall. Então, e o Marshall é de quem? De ninguém, ele é um cachorro independente. Ah, eu vou de apenas a bosta mesmo. Não, não. Vai com o Brick. Vai com o Brick, é você que... Entra aí. Você tem que evoluir. Ah, é verdade. Porque você vai entrar no caminhão do Marshall. Então nós vamos fazer um salto único super incrível. E daí você vai evoluir para o Rider de armadura com poderes. E vai ser muito fenomenal. Você vai ter vários poderes de repelir tudo que está à sua volta. É o Rider deus. É o Rider deus incrível. Eu gostei bastante, ok? Mas e daí, como é que eu evoluo? Uau! Eu vou procurar um salto único super irado. Se eu não me engano, nós vimos aqui muito retão. A gente vai ativar o nitro. E nós vamos pular, saltar e fazer malabarismos com esse veículo do Marshall super rápido. E daí, quando cairmos no chão, você vai evoluir para o Rider armadura. Tudo junto e minúsculo. Então vamos indo, Rider. Estamos quase chegando na localização secreta do incrível salto. Em 3, 2, 1 e... Ima! Uou! Vamos cair em pé! Uou! Caímos em pézinho. Agora... Eu não estou... Eu não estou me sentindo bem. Rider? Rider? Você vai se transformar, Rider? Vou, mas... O que que está acontecendo com ele, galera? Sei. Uau! Olha que incrível, Rider! O que é que é você? Sou eu! Você se transformou na evolução suprema do Rider! A gente só tem que destruir esse carro me ajudando aqui, para ninguém poder se transformar no super Rider! Olha para mim, Rider! Olha para mim, Rider! Larga essa bazuca e olhe para mim! Eu quero ver como você ficou com essa incrível roupa, com armadura, com jatos, propulsores... Uau! Steve, olha como ele ficou, Steve! Uau! Ele ficou sensacional! Muito legal! Só que ele está com uma voz um pouco estranha, né? É! Você quer ver uma coisa muito legal? O que? É, não me vai... Olha o que você vai mostrar aí! Uau! Ele tem um poder de dança! Sério? E será que ele repele tudo? Eu acho que ele repele! Você tem super poderes agora, Rider! Dá um pulo aí para você ver como é que vai ficar! Eu tenho super poderes, mas você gostou da minha dancinha? Adorei! Uau! Olha só! Uau! Uau, Rider! Você tem um super pulo incrível! Sim! Super pulo maneiro! Olha só! E eu quico no chão! Olha! Uau! Nossa! Que legal, Rider! E eu quero depois também testar os seus propulsores... Uau! Uau! Rider! Cuidado, Rider! Não, 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 não! Ah, você tem super poderes agora! Você consegue sair dessa, Rider? Boa! Eu acho que sim! Pera, deixa eu pular! Socorro, Brink! Uau! Uau! Galera, essa é a revolução do Rider! É... Rua! Dê! Rua! Where? Rua! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL